Bom dia, ótima terça-feira, a nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra é para nós que cremos em Cristo Jesus, Filho de Deus. Pois todo aquele que crê, também é Filho de Deus. E com isso, somos conhecidos de Deus Pai. E como Pai, Deus nosso Senhor tem todo o direito de exortar ao Filho quando este anda por caminhos errados. Deus não caminha pelo erro, por isso Ele punirá ao que caminha na iniquidade. Para que assim volte a caminhar no caminho que o Senhor determinou pelo Seu Filho Cristo Jesus. O Senhor nos diz que o Espírito dEle, juntamente com a Sua Palavra, não desviarão de nossa boca nem de nossa descendência. Porém, o que faz com que não cheguem a nós as bênçãos do Senhor é a nossa iniquidade. A mentira, a omissão, o pecado. Quando vivemos aquilo que é mundano, vivemos para o mundo. Porém, se vivermos aquilo que provém do Espírito de Deus, viveremos eternamente ao Seu lado. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Abraços.